oi gente tudo bem com vocês hoje estou aqui na dot me e fazendo a parte 2 mostrando meus pés e fazendo cachorro neon na verdade ô mega cachorro fazendo não eu vou fazer neon né gente que vai ter muitos episódios ainda fazendo cachorro neon que eu já tenho ai e já se inscreva no meu canal e deixe seu like bora começar que as vezes está rolando muito então vamos lá é aqui aqui ó olha gente combina com a minha roupinha combina muito comigo e também gente é vai ter uma inovação aqui gente olha só oceano angui angui oceano angui que angui é ovo aí daqui a três dias três dias quando Amanhã, de manhã, de manhã Vai vir esse ovo Então bora Fazer o que o pet O que o Cachorro tá querendo Mas também gente Eu vou dar mais detalhes Também Por que? Por que vai vir umas águas Aqui? Tipo assim O planeta todo vai ficar com águas Água E também já dá pra perceber Que vai vir né Olha Aqui já tá começando Meu show Vou fazer até uma dança Olha gente Então vamos lá No acarpamento Eu vou aqui Gente Gente E também Já tá na cara Que vai vir um caranguejo Sabe por que? Porque eu vi ali Ali gente Vai vir um caranguejo E gente Eu vi Que O É A estrela Vai vir Porque Ela já tinha antes Faz alguns tempos Mas Mas Foi Desse Mas Eu não sei se foi 2020 Ou 2021 O que importa Que ela veio Mas É Ela Estava aqui Mas depois Eu acho que ela saiu Ou Né Vai vir de novo Porque vai vir de novo Né Hoje Vai vir Porque já tá na cara Aqui Né Aquela Placa Aquela Hum É De Aquela plaquinha Não sei falar Mas tudo bem É E também Eu Eu queria Que vinha Esse unicórnio Com a calda de sereia Que eu vi no vídeo Na verdade Foi minha irmã Que Né Me avisou Que ia Vim O oceano E também Eu pensava Quando eu vi Os vídeos Que ainda não tava O oceano Angry E Também Eu pensava Que era Falso Que não ia Vim Esse ovo Ainda Mas Ele vai Vim Gente Eu só estou Animada Para os ovos Na verdade Pelos pets Então Vamos atender Vamos esperar Para vir Né E também Vamos atender O nosso cachorrinho Hoje Cachorrito 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 Minha irmã Chama de cachorrito Cachorrito E também Gente Tem uma cachorra Aqui em casa E um cachorro Eu só Vou dizer Que detalhes A cachorra É um pinte Que eu tenho Um pinte E Um cachorro Misturado Como um pinte Mas ele não é um pinte Minha mãe Acho que é um pinte Eu não sei Não Pinte cachorro Misturado Mas eu não sei Então Eu vou Atender O cachorro Aqui Eu vou Começar Para a escola E depois Eu vou É O cachorro Vai tomar banho Espera gente Que eu vou Tirar Aqui De Tocas Pronto Agora Vamos Esperar O cachorrinho Eita Gente Olha só Ele está doente Na verdade Eu vi Vocês viram Que Apareceu Que Vaca Adoeceu O cachorro E também Aqui Quando Estudar Doze Bucs Questia Ritio Aqui E agora E agora Eu vou Para a minha casa Porque Minha casa Tem Um Banheiro Mas também Gente É Eu vou Também Fazer Também Depois Eu vou Fazer Um Vídeo Assim Mostrando Minha casa Fazendo Um De É Como se fala Decorando Minha casa E É Já Está Na Car Aqui Né Isso Aqui Não Parece Com a Minha Cara E Também Gente É Pode Ser Que A gente Fazer A parte Três Quatro Cinco Mas Eu vou Mostrar Outros Jogos Depois Por Porque Porque Vai demorar Muito 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 Para fazer Cachorro Mega E Também É Muito Difícil Porque Você Precisa De Vários Cachorros Que Eu Tenho Porque Já Vai Dar Para Fazer Mega E Esses Gatos Aqui Eles Sumiram Porque Eu Estava Trocando Né E Também É Quando Você Troca Não É Que Fica Umas Trocas Boas Até É Vamos Pro Médico Gente Eu Tô Muito Feliz Que Vai Vim Essa Inovação E Também Gente Eu Vou Fazer Um Vídeo Mostrando Os Pés Que Veio Porque Porque Eu Tô Muito Feliz Que Vai Ter Essa Inovação Cadê 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 o cachorro Pera Cachorro 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 Coroquei Cachorro Só com R É Cachorro 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 O que Gente Apareceu aqui Cachorro quente Gente Nunca escreva Cachorro Porque vai vir Cachorro quente Aqui Porque eu peguei a maçã Que vocês viram Né E Também Eu acho que bugou Que a maçã Não deu Né E Pera Gente Olha Eu acho que ele vai ficar Ficou mesmo Não sei Não sei Esqueci Porque Eu já Cuidei Muito Do cachorro Outro É A Lilica Ela já Tá Luminosa E depois que Essa Fica Luminosa Luminosa Aí Gente A gente Vai Pra Outra E Depois que Ela terminar Essa Vai pra Outra Depois Vai pra Outra Enfim Vai Fazer Merda Gente Eu Também Posso Fazer Um Vídeos É Um Vídeos Assim É De Os Jogos Por 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 Eu Também Né Também Só Está Mostrando Esse Jogo E Também Não Vai Ter Graça Mostrar Esse Jogo Então É A Gente Vai Fazer Um Pouco Esse Depois Mostrar Outros Jogos Aí Assim Né Gente Gente E Também Eu Estou Muito Feliz Daqui Né Também Quero ver os Pets Mas Ainda Não Está Aqui Gente Ah Lembrei Alagamento Pronto Ele Já Ficou Alagamento Gente Eu Só Eu Só É Não É Eu Só Lembrei Tá Bom Gente Nossa Gente Eu Peguei A Menina Não Se Caral Eu Coloquei Aqui Uma Menina Chamada Jula Aí Ela Deitou Aqui Peguei Ela Peguei O Cachorro Joguei Ela Aqui E Coloquei O Cachorro Mas O Cachorro Especialmente Dientes Gente Eu Vou É Vestir Porque Porque Pra Ficar Fofa Meus Deus Aqui Aqui Hum Aqui Não Tá Bom Tá Prontíssimo E Agora Gente Gente É Hum É Eu Vou É Pegar Uma Comidinha Daqui Gente Gente Olha Só Gente Pelo Amor De Deus Olha Só Deixa Gente Ele Não Aceita Tocas Deixa Né Gente Ah Mas Agora Eu Vou Alimentar 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 A comida Porque Ele Quer Comer Né Tipo Mas Ele Não Pode Comer Cachorro Quente Entendam Oh Meu Deus Entendam Gente Cachorro Não Pode Comer Cachorro Quente Gente E Também Gente Eu Pensei Que Isso É Diba Não Não Tudo Bem Agora Eu Vou É Pra Casa Por Que Pera Gente Eta Eta Gente Eu Tava Enrolando O Cachorro Nem Tomou Banho Aqui Agora Ele É Ele Agora Ele Está Tomando Banho 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 E Eu Vou Para Primavera Quente Deixa eu ler Aqui Seu bebê Está Frio Leve Ou Para Leve Para O Hot Brinque Brinque Eu Eu Sei Porque Está Em Greis Greis É Em Greis Em Greis Aqui Agora Vamos Esperar O Nosso Cachorro É Se Banho Se Vamos Esperar Aqui Né Vamos Esperar Aqui Né Esperar Gente E Hoje E Hoje Eu Fico Aqui E Já Deixe Seu Like Inscreva No Meu Canal Deixe Seu Like E Tchau Tchau